Olá, sejam bem-vindos a mais um Boldcast. Eu sou Júnior Vieira e está começando aqui o Boldcast Últimas Notícias para vocês aqui na internet. Mas antes da gente começar com esse assunto polêmico, já curte a gente no Facebook aí, se inscreva no nosso canal no YouTube e siga a gente no Twitter e no Instagram. E o apresentador Silvio Santos decidiu quebrar o silêncio sobre a polêmica decisão que tomou em mudar a regra após uma cantora negra vencer uma competição em seu programa na semana passada. O apresentador chegou a ser chamado de racista e por isso resolveu falar sobre o assunto nesse domingo, no último domingo, agora dia 15, no seu programa. No vídeo, a sua filha então corrigiu ele, abre aspas, racista, te chamaram de racista, fecha aspas, rebateu o apresentador, relembrando que também já foi chamado assim após declarações polêmicas que ele mesmo deu. A gente vai ouvir o áudio agora e você vai acompanhar um trecho do que passou no programa Silvio Santos no último domingo, dia 15. Estão falando mal de mim na internet porque vieram aqui quatro cantores, cantoras e eles disseram aí na internet que eu não quis que uma cantora cantasse porque ela é negra. Então que eu sou homo, não, homossexual, não, ainda não estou falando isso, mas que eu sou homofóbico. Não, não, agora eu sou racismo. Não, eu sou racismo. Misógino. Você, você, eu falo que você é misógino, que é uma palavra que nem sabe o que é. Misógino é homem que não gosta de mulher. Não, mas você gosta. Só tem mulher aqui, mas só tem mulher aqui. Então, é misógino é homem que não gosta de mulher? É, sim. Não, mas também é. É, é. Misógino. É, é. Racista. Racista também. Posso falar? Eu assisti, eu não achei nada demais. Nem eu, não foi boa, já. Sabe qual foi o meu comentário? Ele sempre escolhe quem ele gosta mais. Quem? Como que eu gosto? Você está no programa, você escolhe quem você gosta mais. Você pede para o pessoal votar, mas a decisão final é de quem? Dele. Então, não era o que eu era negra, ou o que for, é porque você sempre escolhe. É isso aí, vocês acompanharam o áudio que foi publicado nas redes sociais, onde Patrícia Bravanel explica a real situação da acusação de racismo feita pelo apresentador Silvio Santos, né, no programa Silvio Santos, a qual ele não escolheu a que deveria ser a vencedora do quadro musical do programa Silvio Santos. Esse foi mais um podcast Últimas Notícias. Eu sou o Juno Vieira e não se esqueça de curtir a gente no Facebook, acessar o nosso site e seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo podcast Últimas Notícias e eu te espero.